Dica pro seu fim de semana Neste sábado a equipe do Poltrona Pop estará no evento Brasil Comics Experience Num debate sobre cinema e quadrinhos com a galera da revista Mundo dos Super-Heróis Eu tenho certeza que se você curte quadrinhos e cinema você vai curtir muito esse debate E também a palestra com o desenhista Lip Dias, cara Uma das feras do ramo, desenhista carioca que já trabalhou lá fora Tanto nas revistas do William Shatner quanto nas revistas do Adam West E entende tudo sobre o assunto e vai dar altas dicas sobre o mercado editorial Tanto gringo quanto brasileiro Além disso, lá nós vamos encontrar também estandes vendendo produtos relacionados a quadrinhos E também a cultura nerd E também vai ter um restaurante lá pra saciar a fome do povo Afinal de contas, o evento deve durar de meio dia até as seis da tarde por aí Então vai bater uma fome e lá vai estar todo mundo preparado pra te servir legal Então não deixe de comparecer na Brasil Comics Experience Que vai acontecer na Avenida Rio Branco 308 e 309 Próximo ao metrô da Cinelândia Não há lugar melhor que a Cinelândia pra gente debater cinema, né cara? Então eu quero ver todo mundo lá Não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de curtir nessa fanpage no Facebook Não quero ver se inscrever no nosso canal 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 A CIDADE NO BRASIL